Cara, como que funciona esse lance, tipo, como que você faz pra conseguir alugar a casa do BBB, em quem você chega e fala assim, eu queria a casa pra eu fazer um evento, deve ser muito louca a logística disso, né? Conta um pouco mais pra gente sobre o background, a negociação. Bom, perfeito. Na realidade, esse projeto é um projeto da própria Globo, né? Um projeto oficial, a gente organiza com a Globo, então ele é um hackathon diferenciado, né? A Globo tem recursos, vamos colocar assim, que ninguém tem, né? E um deles é a casa do BBB, então o Daniel, que é um dos criadores desse projeto dentro da Globo, né? Ele hoje é Head de Tecnologia do Globoplay, ele me contou assim, né? Porque a gente entrou num momento ali que já tava meio consolidado, o projeto e deu continuidade junto com ele, mas ele fala que quando ele chegou ali, ele começou essa provocação de criar um hackathon pra Globo, e aí ele falou que as pessoas falaram, cara, a gente tem que fazer algo que só a Globo pode fazer. E aí, a casa do BBB é um dos lugares mais inacessíveis do Brasil, né? Os próprios colaboradores da Globo não têm acesso à casa, então era uma coisa assim, muito doida. Ele deu a ideia e é muito interessante porque o hackathon acontece literalmente uma semana depois do Big Brother, porque depois disso a casa, eles começam a desmontar, reforma, fica fechado e tal. Então, tipo, a transformação da casa, assim, acabou o Big Brother, três, quatro dias, transformando a casa num mega espaço de tecnologia pra gente utilizar com o hackathon. E a Xaui entra com a operação do evento, né? Então, a gente tem acesso à comunidade brasileira de programadores, a gente traz a galera, e lá no dia a gente faz o que a gente chama de facilitação, né? Que é direcionar as pessoas durante essa jornada, só que é o único hackathon do Brasil que ele é transmitido ao vivo 24 horas por dia, né? A gente usa toda a estrutura de gravação da casa do Big Brother pra transmitir, e aí as famílias assistem os seus filhos lá ali, codando, desenvolvendo as soluções. Sempre tem um global no meio, né? Na última edição que a gente fez foi o Thiago Leifert, mas já teve outros, assim, como apresentadores lá dentro do evento. É uma experiência bem legal. E eu fiz o pós-evento, né? Eu levei os ganhadores da última edição, que foi 2019, eu levei eles pra conhecer o Vale do Silício, a gente visitou o escritório da Globo lá no Vale do Silício, foi uma experiência bem legal. Mas eu diria que é inegociável, respondendo essa pergunta, né? O Boninho não deixa... Até a própria Globo pra utilizar a casa é muito difícil, e o custo pra fazer um hackathon lá dentro, mesmo sendo pra Globo, é muito caro. Porque pra casa funcionar, você tem que ter uma mega equipe de produção, são, assim, dezenas de pessoas envolvidas no processo, só pra estar ali a casa funcionando, com energia, com internet, com toda a iluminação, câmeras, etc. E tudo que precisa ali pra fazer esse trabalho. Cara, deve ser muito legal a experiência, tipo, de conhecer a casa do BBB, né? E ir pro BBB, né? Deve ser engraçado. A Globo como um todo, assim, eu fiz um tour duas vezes no Projac, né, cara? É um mundo à parte, assim, porque você entra... Por exemplo, a parte de cenografia. Aí você entra ali, é um mega galpão, assim, e eles falam, ah, aqui que consorre todos os móveis de todos os programas. E aí você vê os caras construindo uma sala, construindo os negócios. Aí você vai pra parte de figurino. Você tem corredores, assim, cada corredor é de um ano, então, ah, eu preciso de uma roupa da década de 70. Aí você tem um corredor de roupas da década de 70, etc. É um mundo muito mágico. Aí a gente foi na parte, na fábrica de efeitos especiais. Aí você pega aqueles vidros que não é vidro, que quando você utiliza durante as novelas, eles ficam, ah, pega isso aqui, quebra isso aqui. Aí você pega a taca, sabe? Bate o vidro em alguém e tal. É uma experiência bem legal, assim, cara. A Globo, em si, ela tem uma mega estrutura de produção audiovisual que é única, né? E eles são bons parceiros, assim. A gente fez bastante coisa junto com eles nos últimos três anos. E é sempre uma experiência muito legal. Estrutura audiovisual no Brasil, acho que não tem quem bata a Globo, né? Não, definitivamente. É muito grande. E olhando ainda, sei lá, pra Hollywood ali, cara, a Globo não fica muito atrás pros grandes estúdios. Na verdade, o tamanho do parque audiovisual da Globo é um dos maiores do mundo, assim, né? Tipo, o Projac é um negócio muito grande. Você precisa de um carro pra andar lá dentro. Você vai passando pelas cidades cenográficas. Cara, os caras literalmente constroem partes de cidades dentro do negócio pra utilizar nas gravações. É bem legal. Nossa, que da hora. Caraca, deve ser imenso também, né? Deve ser tipo um passeio na Disneyland, tá ligado? É tipo isso. Esse tour, cara, ele... Produtor audiovisual. Ele dura quase dez horas, esse tour completo, assim. Pra você conhecer todo o parque, todo o Projac, cara. É da hora. Mas, tipo, não é qualquer um que pode fazer. É um negócio só pra parceiros. É, é um pouco... Agora pra ninguém, né? Mas, no nosso caso, a gente foi convidado porque... Pela parceria que a gente tem e tudo mais. Mas eles têm uma equipe só pra receber pessoas lá dentro. Eles recebem muita gente, assim. Tem muita visita lá pra conhecer e tal. É bem... É super estruturado. Tem um roteiro e tal. Tem uma pessoa que recebe, direciona a conversa lá dentro. É bem organizado, assim. É uma experiência. Tem alguma pessoa comum, sei lá, sei lá, tem como marcar algum tipo... Não agora em quarentena, mas tem como... Ou é... Você tem que ser convidado pra fazer esse tour. Eu não sei. Eu acho que tem que ser convidado. Acho que, assim, talvez se você bater lá e falar, pô, eu quero participar... Você pode participar de um programa, alguma coisa assim. Mas eu acho que pra conhecer mesmo... É um pouco restrito, mas a Globo tem muito parceiro espalhado pelo Brasil, né? Então você acaba tendo aí uma demanda alta. Eles estruturaram todo o processo lá dentro. Mas você pode só matar cerveja que todo mundo tem mais em menos. E aí 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 Obrigado.